Já nas primeiras horas da manhã, a Avenida Barão de Maruí, no centro de Aracaju, já estava lotada. A tradição de acompanhar o desfile cívico na principal avenida da capital é passada de geração em geração. É, toda a tradição é um momento especial. A gente vem prestigiar os nossos militares e a classe estudantil também. Para garantir um lugar de pertinho que dê para ver todos os detalhes, é preciso chegar cedo. Gosto demais, amo. Eu fico só me lembrando, sabe, dos meus tempos também, quando desfilava também. Aí eu fico emocionada. Quero ver os policiais, o desfilando, o povo das escolas. O que mais me chama a atenção é as polícias e o corpo de bombeiro. Como de costume, o governador Fábio Mitigieri e o vice Zezinho Sobral participaram da cerimônia do hasteamento das bandeiras e da vistoria das tropas. E logo em seguida, iniciou o desfile das Forças Armadas. Tradição iniciada em 1940, como uma celebração à nossa independência. Comemorar essa data é comemorar a nossa história, comemorar a nossa independência, comemorar o que é o nosso país para o nosso povo. E eu tenho hoje uma alegria de ter organizado, junto com a Secretaria da Educação, com o secretário Zezinho Sobral, Um desfile maravilhoso, para que a gente possa acolher. São 74 escolas que vão desfilar aqui hoje, para que a população que você vê, que já veio, já está comparecendo aqui, possa ter um grande dia também. É um momento de festa, de você celebrar a nossa pátria, o amor que temos ao Brasil. E Sergipe faz essa festa maravilhosa todos os anos. Pela avenida, os principais batalhões marcharam em comemoração aos 202 anos da independência do Brasil. No período da tarde, foi a vez dos alunos da rede estadual e municipal de ensino participarem das comemorações. É uma demonstração de civismo, de amor à pátria, de uma pátria inclusiva. A educação, ela protagoniza um evento com a participação de todos. E é isso que a gente tem que trabalhar e festejar nessa manhã. Para comemorar a nossa independência, a Semana da Pátria deste ano teve um tema muito especial. Sergipe Sem Fronteiras. A ideia é mostrar o novo cenário, os avanços que o nosso Estado está tendo. E aqui, na Avenida Barão de Maruim, a história do passado, presente e futuro se encontram. É um momento de festa, de você celebrar a nossa pátria, o amor que temos ao Brasil. E Sergipe faz essa festa maravilhosa todos os anos. Que a gente possa apreciar esse dia e guardar no coração mais essa manifestação da nossa sergipanidade, da nossa paixão por esse povo maravilhoso que é o povo sergipano e pelo povo brasileiro.